Gato galáctico. Gato galáctico, he-he! Cueio? Cara, eu já vi falar desse gato galáctico. Oi, cueio! Esse cueio parece um demônio. Oi, primo vaco! Vaco? Fala, primo. Vamos ouvir musiquinha? Não. Ah, falou. Tá deprê o cueio? Mas você pode escolher a música. Não escolhe uma música boa, por favor. Do pudimzinho. Ah, ele quer muito que tu pudimzinho. Pudim apaixonado, essa é boa. Ai, pobrezinho! Como é que me atropela um pudim? Pudim amassado? Amachado? Pudim amachado! Tadinho, e ninguém nem provou esse pudim. Boa noite. Doce pudim. Doce pudim. Muitos anos de vida! Feliz aniversário! Feliz aniversário, professor, também. Muito obrigado a todos. Agora é hora dos presentes. Primeiro, só pra velhinha. Oi! Oi. Trouxe presente! Obrigado. Credo, que mal educado. O quê? Você comeu todo o bolo? Claro, né? Tá no aniversário pra comer bolo. Sobrou a bela. Vamos ver qual é o presente. A foto dele. Corre atrás dele. Desnecessário. Ai, adorei. Fala, pessoal. Sou o Gato Galate. Olha ali o Gato Galate. Eu vou contar uns relatos no McDonald's. Fazer uma propaganda, né? Toda vez que eu vou no McDonald's, acontece uma coisa aleatória. Mas faz tanto tempo que eu não vou no McDonald's. Vou ter que ir lá ver se acontece alguma coisa. MC Donald. MC Donald. Tá bonitinho. Tá bonitinho no desenho. Ô, milkshake é tudo de bom. Gostei! Não é dos melhores isso aí. Eu cheguei no balcão e tinha uma funcionária. E sério, vocês não vão acreditar. Foi exatamente assim. Olá, eu quero um milkshake, por favor. Não. Não. Sério mesmo? Uhum. Não. Tá. Tá bom. A funcionária simplesmente se negou de receber o milkshake. E tu ficou quieto? Será que ela não gostou de mim? Vai ver que não tinha. Será que não tinha milkshake naquela hora? Ou ela não foi com a tua cara. Será que eu simplesmente não queria trabalhar? Eu não sei. Ela tava cuidando da tua saúde. Essa história aconteceu há muitos anos atrás. E tu não questionou nada na época, né? Deixou por isso mesmo. Às vezes a gente fala dessa. Eu tô com o banho numa boa. Lá, 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 lá. Cara, hoje vai ser um dia muito legal. Mas por que será que ela foi... Ele resolve ficar triste por uma coisa que ele nunca vai saber. Sabe aquelas coisas completamente banais que acontecem na nossa vida? E por algum motivo a gente não consegue esquecer? Pois é. Ele ficou traumatizado. Essa é a história do milkshake pra mim. E o próximo relato, pessoal, é um segredo. Um segredo que o McDonald's não quer que você saiba. Vocês já ouviram falar no hambúrguer do apoio? Hambúrguer do apoio. Não sei do que tu tá falando. Não. Porque esse é o maior segredo do McDonald's. E eu vou contar agora. Teve um dia que eu tava na fila do Mac, esperando pra comprar um quarteirão com queijo. E tava uma fila muito grande. Muito grande não, são cinco pessoas. Até que passou por mim um cara que não esperou na fila e chegou direto no cantinho do balcão. E ele falou pra um dos funcionários. Ô, meu, me apoia o hambúrguer. Me apoia o hambúrguer. O funcionário olhou pro cara, deu um hambúrguer debaixo do balcão e deu pra ele. De graça e ele não precisou esperar na fila. Como assim? E eu vi tudo aquilo e fiquei. Nossa! Mas que magia foi essa? Vai lá, vai lá, tudo bem. Eu quero ver. Que é basicamente um hambúrguer que algum cliente rejeitou e o McDonald's não pode mais vender. Tá aí o que eles fazem é pegar esse hambúrguer e colocar embaixo do balcão e esperar que algum cliente peça. E a melhor parte é que esse hambúrguer é aleatório. Não vai fora. Às vezes pode ser um quarteirão com queijo, às vezes pode ser um Big Taste. Só depende do cliente anterior que não quis esse hambúrguer. Legal, né? É assim que funciona. Só que tem um porém. Pelo menos pra mim, quando eu fui pedir o hambúrguer de apoio, aconteceu o seguinte. Eu me dirigi pro balcão, olhei pros lados, fiz questão de que ninguém tava olhando e falei pro funcionário. Tinha vergonha de pedir. Me apoia o hambúrguer? E o cara calmamente me respondeu. Não é bem assim que funciona, brother. Como assim? O hambúrguer de apoio? Eu sei que existe. O Mac não quer tu lá dentro. Próximo... Só que ele tava mentindo pra mim, porque eu vi o hambúrguer de apoio. Ai, é só contigo o negócio. Tava ali embaixo do balcão, sozinho, me esperando. Era só ele ter me dado. Ele não te deu porque tu tem cara de rico. Pude apagar. Imagina se todo mundo vai lá pegar de graça. Será que precisa de um cumprimento secreto? Será que eles só dão pra algum tipo de pessoa? Tem que ter um olhar especial de certo. O hambúrguer de apoio tá sempre lá. Sozinho, escondido, à espera do seu novo dono. Abandonatinho, coitadinho. E tem mais um relato que eu quero contar. Essa história é um pouco desagradável, mas eu quero contar de qualquer forma. Então, olha desagradável, não posso. Que é um daqueles acontecimentos bizarros que só acontecem em fast food. Tava eu, novamente, caminhando pelo shopping. Até que eu senti aquele cheiro bom de McDonald's. E nada mais é do que o cheiro de panha, dojenta, melecada e gosmento. Bom, ele gosta do McDonald's, né? Como é que o McDonald's não processou ele? É, isso aí são aquelas substâncias que eles desenvolvem pra despertar a vontade de comer. Pô, os caras, ó. Eu vou comer um big taste inteiro, meu. Eu vou comer um bag. Eu vou comer dois big taste, meu. Ô, monstro. Trogloditas. Eles são cheios de salsicha nos braços, nos peitos. Que idiota, esses caras, é tipo um míssil. Que idiotice. Nossa, cara, eu tenho certeza que esses caras vão dar problema. E não vai comer de novo, Rodrigo. Quando chegou a vez deles de serem atendidos, eles já começaram a tretar com a funcionária. Ai, coitada funcionária. Eu não entendi nada, só vi a confusão acontecendo. O pessoal discutindo. Parece um cachorro. Eu ali esperando. Numa boa. Tu já tava tremendo. Tu já tava tremendo de medo. Percebeu o que eu tava esperando, ignorou completamente o monstro e me atendeu. Seguinte, por favor. Ai, eu quero um quarteirão com queijo. Aqui está. Obrigado. Daí eu peguei meu lanche e fui me dirigindo pra mesa. Tipo, nem passou na minha cabeça que algo ia acontecer. E saca só. Nunca passa pela cabeça. Do nada, o monstro chegou na minha frente. Que pode acontecer algo. Que pode acontecer algo. Muito estressado e começou a me xingar. Ô, meu, tu nunca mais passa na minha frente, ouviu? Ah, o gato está mal. Então, saca só. Não é porque ele era bombado. Tem muito cara bombado aí, que é super educado. Tem pessoas magrinhas que são mal educadas. E se você ficou confuso com isso, imagina eu na hora. Não é confuso, ficou com medo mesmo. E tu tinha que ficar quieto, porque não tem como competir ali, não. Daí eu falei. Ô, meu. Na moral, cala a boca. Cala a boca? E pra quê? Eu nunca vi uma pessoa tão estressada na minha vida depois que eu falei isso. Mas claro, tu mandou ele aquela boca. O cara veio correndo na minha direção. Só que, por sorte, o outro amigo monstro veio e segurou ele. Ah, sorte tua. Calma, meu. Ah, o homem chegou a mudar de cor. Ficou todo vermelho. Calma, meu. Ah, o homem está com a rosa. E nesse momento não deu outra. O segurança chegou e tirou os dois do shopping. Senão, eu acho que eu estava morto. É, eu acho que tu estava morto. E depois disso, eu fiquei de boa. Comi o meu lanche e fui pra casa. Conseguiu comer ainda. Mas eu confesso, depois desse acontecimento, nunca mais deu vontade de comer o Mac. Eu não ia comer, ia dar dor de barriga. Porque se é pra passar por uma treta, cada vez que eu quiser um hambúrguer, eu prefiro ficar em casa. É verdade. Eu disse que o Mac não te quer lá. Você é o mesmo. Cueio. Oi, Cueio. Ó, Cueio. Vamos formar uma banda? Vamos formar uma banda, Cueio. Você é muito zoado na escola. Ah, esse coelho é meio depressivo. Mas você pode tocar o sino de vaca. Tá bom. Tá bom. Qual é o nome da banda? Os pepinos fritos. Os pepinos fritos. É os tomates fritos. Opa! Eu odeio pepinos. Ronaldo! Cadê você, guri? Bem gaúcho. Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Eu tô entrando no mar, mãe? Vou tomar um banho de mar. Vai pra desestressar, vai. Não, mãe. Não se preocupa. Eu não vou pra boia. Tá muito fundo. É perigoso. Tá muito fundo. Ronaldo! 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? É daqui do sul, esse cara? É? Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Cadê você, guri? Cadê você, guri? Eu tô saindo de casa, mãe. Tá saindo de casa. Você tem um barquinho ali. Pô, Ronaldo! É essa hora que eu saio de casa. É, mãe. Não tem outra hora pra sair. Tá muito tarde. É perigoso. Que loucura isso aí. Não, não tem tarde, é o Ronaldo! 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 Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Não tem outra hora pra sair. Ronaldo! Cadê você, guri? Tinha que cantar pros meus filhos isso. Cadê você, guri? Ah, mãe. Nem vem. Dessa vez eu tô estudando. Isso, guri. Tá, agora vai mandar ele sair. Isso não é impossível. Deixa eu ver isso aqui. Oh, eu sabia que tinha uma turma da Mônica escondida ali. Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Vai lá, guri! Cadê você, guri? Sabe que guri vem de bacuri? Na língua tupi-corali. Que show! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo, Ronaldo! Gostei do teu vídeo, Ronaldo. Muito bom. As musiquinhas são boas. E os desenhos, melhor ainda. Como é que o McDonald's ainda não viu e não processou ele? Porque, pelo visto, ele adora o McDonald's, né? Ah, eu adoro ele. Eu acho ele incrível. Ele faz umas coisas muito legais. Eu já vi ele ao vivo. E ele é muito queridinho. Ele é um netinho, um filhinho que a gente queria ter. E essa música do Ronaldo... Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Achei o amor, o amor, o amor. Muito legal.